Oi pessoal, eu sou o doutor Rodolfo Fred Berzin e este é o canal Respiriar. Hoje eu quero falar de uma situação extremamente importante, que é a existência de alguns pequenos grupos, pequenos porém bastante barulhentos, que são chamados grupos antivacina. Esses grupos dizem que o uso de vacinas contra doenças infecciosas é mais perigoso do que a própria doença e recomendam que as pessoas não façam uso dessas vacinas. O que é uma tese bastante equivocada, uma tese errada e que pode colocar em risco a sua vida, a vida dos seus filhos e a vida das pessoas que você conhece. Antes de começar a falar sobre o tema, eu quero pedir o seu like aqui no nosso vídeo, quero pedir que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas recebam essas informações. Então, iniciando o vídeo de hoje, eu gostaria de falar dando exemplos. Primeiro exemplo de que as vacinas são de verdade alguma coisa que protege bastante as pessoas. A varíola. A varíola, no passado, era uma doença muito temida, pois as pessoas morriam e muitas pessoas morreram por conta desta doença. Milhões de pessoas, na verdade, morreram no mundo todo. E quando começou a se desenvolver uma vacina que protegia as pessoas contra esta doença, ocorreu, organizado pela Organização Mundial de Saúde, em vários países, campanhas de vacinação em massa contra a varíola. E o que ocorreu, logo depois, alguns anos depois, foi a erradicação do vírus da varíola. Erradicação é a mesma coisa que a eliminação, a extinção do vírus da varíola. E não se fala mais em varíola. Vamos dar um outro exemplo. A paralisia infantil. A paralisia infantil atualmente é uma doença rara. A continuar dessa forma, a Organização Mundial de Saúde também vai decretar a extinção desse vírus, a erradicação desse vírus. O que nós temos, que a gente vê pessoas que foram acometidas pelo vírus da paralisia infantil, são pessoas mais idosas, de uma época que não existia esta vacina. Lembrando que a vacina da paralisia infantil é aquela da gotinha, que de vez em quando faz campanha na televisão para que as pessoas façam essa vacina. Vamos progredir aqui nos nossos exemplos. O tétano. Há muitos anos atrás, existiam alas inteiras de muitos hospitais eram dedicados ao tratamento de pacientes com tétano. E hoje o tétano é uma doença rara. E o tétano faz parte do calendário de vacinas do Ministério da Saúde. Ele é uma vacina que se faz em criança e também em adulto. Hoje, eu que sou um médico que sou formado há muitos anos, eu não lembro a última vez que eu vi um paciente com tétano. De tão rara que é esta doença. E vamos dar um exemplo, ou mais um exemplo, de uma doença que estava quase em vias de redução, falava-se em extinção e por descuido na questão da vacina voltou a crescer. Que é o caso do sarampo. O sarampo é uma doença que vinha em redução progressiva e consistente. Porém, nos últimos anos, houve um descuido com a vacinação. Muitas pessoas esqueceram a importância ou não foram alertadas. E ficou muita gente sem vacinar. Ocorreu esse conflito no nosso país vizinho, que é a Venezuela. Nós recebemos vários imigrantes venezuelanos. Alguns desses imigrantes estavam com sarampo. E ao encontrar pessoas não vacinadas, começaram a surgir casos de sarampo dentro do Brasil. Casos transmitidos aqui dentro do Brasil. Repara que se essas pessoas que viviam no Brasil, esses brasileiros, estivessem vacinados, elas poderiam ter entrado em contato com essas outras pessoas doentes, com o sarampo, que elas não teriam adquirido essa doença. E agora tornou-se uma situação de preocupação para o Ministério da Saúde e para as Secretarias Estaduais de Saúde. Eu quero finalizar contando uma história recente na nossa história, que foi uma fake news que foi publicada há um tempo, que dizia, possivelmente vocês se lembrem dessa notícia, que dizia que a vacina contra o papilomavírus induzia a formação de autismo em crianças. O que é uma grande mentira. Não existe nenhuma base científica que possa dizer isso, que possa ao menos levantar essa hipótese que essa vacina possa induzir autismo nas crianças. Como consequência dessa fake news, que eu chamo de criminosa, muitas mães deixaram de vacinar as filhas e o papilomavírus é uma causa de câncer de colo de útero. Então, essas meninas que deixaram de ser vacinadas, lá na frente, quando se tornarem adultas, elas têm um risco maior de desenvolver o câncer de colo de útero, uma chance maior do que as meninas que foram vacinadas. Então, eu quero deixar uma recomendação muito importante para você que está assistindo. Vai lá na internet, procura, se você tem filho, calendário vacinal das crianças. Aí vai ter todas as vacinas que o seu filho precisa fazer uso e os momentos em que ela precisa fazer uso. Vai lá. Se você não estiver em dia, leva seu filho, leva sua filha ao posto de saúde para fazer essas vacinas e tenta manter a vacinação, a caderneta de vacinação dela em dia. E você que é adulto, a vacina não é somente para as crianças. Existe também um conjunto de vacinas que nós, os adultos, precisamos fazer uso. Então, vai lá também, procura calendário vacinal do adulto, identifica quais são as vacinas que você deve tomar e faça uso dessas vacinas. Você pode evitar problemas muito graves para você e para seus filhos, problemas que podem, inclusive, levar ao risco a sua vida. E essas vacinas, além de tudo, a maioria delas são gratuitas. Basta ir ao posto de saúde e solicitar o uso dessas vacinas. Muito obrigado pela sua audiência. Quero pedir de novo a sua inscrição, o seu like e a sua ajuda em divulgar compartilhando esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.